Zuman's Play, uuuu Rapaziada, é o seguinte, mano Tem polícia em toda parte Eu confesso que tô com medo de roubar Mas vamos roubar, vambô Uuuu Cadê a polícia? Cadê a polícia? Chama a polícia Vamos roubar lá embaixo já, então Opa, veio, 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 veio Ih, rapaz Foi eu não, foi eu não, foi eu não, foi eu não Eu vou parar, eu vou parar, vou parar Tá de boa, tá de boa, vem aqui, ó Tô parando, tô parando É que o carro demora pra parar, pera aí Vou parar, vou parar Eita, quanto isso de polícia Pra quê, pô, nem fui eu que roubei Eu vou parar, pô É que o carro demora pra parar, igual o trem, entendeu? Uuuu Ta pega, mano, quanto polícia que veio Sabia, mano Tá lotado demais de polícia, velho Tá lotado de polícia, rapaz Tá lotado de polícia, velho Então vambora, então vambora que é fuga Pega ele, policial Vamos ver se os caras tá ligeiro Vamos ver se os caras tá ligeiro hoje Vambora Ih, Rokan, Rokan tá na cola Esse Rokan vai cair, não vai aguentar não, rapaziada Esse Rokan quer beijar o chão, pô Tenho certeza Corre, corre, corre Ah, eu ia enganar ele aqui Mas no freio, eu não freio a tempo Eu fingi que ia entrar ali Pra ver se eu vou pra pão Olha, o cara tá na cola, o cara tá na cola aqui, rapaziada O cara tá na cola aqui Tem um que tá na cola, velho Tem um que tá na cola Olha lá, olha lá, olha lá Só ele, só ele também Acelera, rapaziada Acelera, rapaziada Sai da frente, sai da frente, americano Os americanos é tudo banana, né, velho Ai, 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 cuidado aí, Rokan Oia, 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 oia Pega ele, pega ele Nossa, senhora, o cidadão Que doido Faz que não é Bate no fuscão, velho Corre, corre, moleque Cadê a sirene, cadê a sirene Acabou a sirene, pô Ai Isso Nossa, senhora, bom Eles só bateu até trembi agora, velho Então, cuidado lá Porque se não, eles passam ali do lado Acabar batendo neles Aí já sabe Aí já sabe, né Ó, bicho vindo, ó, bicho vindo Não, bicho vindo Não, bicho vindo Não, bicho vindo Não, bicho vindo Eu estava dormindo, eu estava perdendo Eu estava sonhando, mas eu estava foda Nossa, mano, não está dando nem para rodear aqui Tem muito PM, rapaziada Tem muito PM aqui ao redor, mano Mas tem que acelerar Mais reto mesmo Ó, por isso está vindo, mas está ficando para trás ali Está vindo, mas está ficando para trás ali, velho Não é muita vantagem de pegar aqui Olha, 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 olha Quase, quase que foi Quase que foi, rapaziada Quase que foi Caiu, moleque Caiu do mesmo jeito É isso aí, pô Aê, Rokan Cuidado aí, pô Vai cair aí Vai cair esse Rokan aí, hein Olha, olha, olha Estamos aqui de novo Estamos aqui de novo, rapaziada Vamos embora A meta da fuga, mano Tem PM pra caramba Vamos embora Olha os polícias ali, olha os polícias ali, ó Vai pra lá que eu vou pra cá, vai pra lá que eu vou pra cá, velho Segura, segura O PM tá brabo ali, o PM tá brabo ali, rapaziada O PM tá brabo, braboíssimo Ai, 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 ai Perdi o controle aqui, perdi o controle aqui Perdi o controle Calma, ele calma Ih, ficou pra trás ali Os caras tá vindo lá atrás, mas tá vindo, rapaziada Os caras lá atrás não tá vindo, hein Acho que já era Pelo jeito já era, rapaziada Pelo jeito já era, mano Acabou, acabou Pelo jeito já era, rapaziada Segundo coisa, não te diga o que você acha que eu posso ser Eu sou a uma e ação, eu sou o mestre do meu ser O mestre do meu ser O mestre do meu ser Eu estava rompendo de uma criança Tinha minha alma em mim, escrevendo meu poema Para a few que me sentem, me sentem, me sentem, me sentem, me sentem Me sentem, me sentem, me sentem, me sentem, me sentem Me sentem, me sentem, me sentem, me sentem Me sentem, me sentem Me sentem, me sentem, me sentem, me sentem Amém.